Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Nos últimos 100 anos, muitas doenças surgiram ou aumentaram assustadoramente, como a obesidade, a pessoa que está bem acima do peso, diabetes, pessoa que não produz ou tem resistência ao hormônio insulina, diabetes, que é a combinação da obesidade com a diabetes, o Alzheimer, hoje considerado diabetes tipo 3, doença que provoca entre vários sintomas, perda de memória, o famoso velhinho gaga, Parkinson, doença que apresenta tremores excessivos nas articulações, em especial nas mãos, e até mesmo câncer, doença que automutila o ser humano. Hoje, vamos enfatizar o Alzheimer, a forma mais comum da demência. Doença degenerativa, que afeta primeiro a memória, e depois todas as funções cerebrais, devido à formação de placas de proteína amiloide. Hoje, 4% da população acima dos 60 anos apresenta a doença, e evolui criticamente com a idade, atingindo um pico de 30% da população com mais de 90 anos de idade. Muitos ouvintes aqui já devem ter conhecido aquele velhinho que não recorda do nome, dos seus próprios parentes, da rua em que mora, ou até mesmo do seu próprio nome. Isso é muito triste. À medida que envelhecemos, por natureza perdemos força física, mas a mente, se soubermos praticar alguns hábitos, em vez de atrofiar, podemos programá-la para ficar mais saudável e eficaz. Então já deve ter se perguntado, o que mudou nos últimos 100 anos? O que tem provocado, ou até mesmo aumentado assustadoramente, as estatísticas dessa doença? Será que existe alguma forma de retardar, ou até mesmo prevenir o Alzheimer? Olá, aqui é a Biliceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 7 dicas para deixar a sua mente afiada. Então vamos lá! Uma pesquisa feita pela Alzheimer's de SERS International mostra alguns hábitos para prevenir o Alzheimer. Mas antes, quero que você saiba que o fator genético já caiu por terra. Sabemos que a predisposição genética influencia cerca de 10 a 15% no máximo, e que o estilo de vida é o fator determinante, se você terá Alzheimer no futuro ou não. Já falamos as causas das doenças modernas em outros episódios. Sabemos que os principais fatores tóxicos são o açúcar e o estresse. Ou seja, aqui entra o fator alimentação e o fator pensamento. Agora que você sabe as principais causas do Alzheimer, aqui vão as 7 dicas prometidas. Dica número 1 Ingesta de ômega 3 O cérebro é constituído em média de 60% de gordura. Em volta de todos os neurônios tem uma bainha de mielina que é gordura. Em especial, o ômega 3. Uma gordura saudável, poliinsaturada de cadeia longa, essencial. Ou seja, o seu corpo não produz. Tecnicamente falando, ele até produz através de uma outra gordura chamada ala, que é o ácido alfa-linolênico. Na presença de inúmeras vitaminas. Porém, a quantidade é ínfima e muito pequena. Então, devemos desconsiderar. E a dica aqui é suplementação. E por que suplementar? Pois é impossível conseguir consumir 2 gramas de ômega 3 através dos alimentos. Você teria que comer, por exemplo, 50 quilos de salmão. E outra, o salmão, que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados, geralmente são de criatórios. Esses peixes não comem. Plâncton, que são aquelas algas encontradas no fundo do mar, que são transformadas em ômega 3. E quando você encontra esse tipo de salmão, geralmente estão contaminados com mercúrio. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em Chicago, e na Alemanha, em Roterdã, descobriram que pessoas que consumiam peixe uma vez por semana, 100 gramas de ômega 3 em média, conseguiram reduzir a incidência do Alzheimer em 60%. Além de prevenir essa doença, também melhoraram a acuidade visual e a saúde do coração, já que combate o estresse oxidativo, prevenindo as formações de placas de ateroma que entope os vasos. O mais especial do ômega 3 é o nível de DHA, que é o ácido docosa-hexaenoico, que deve ter uma proporção de 7 para 1 em relação ao EPA, que é o ácido eicosapentenoico. Todas essas habilidades neuroprotetores se devem ao DHA. Dica número 2. Hábito da leitura. Ter uma vida mentalmente ativa ajuda a postergar a chegada da doença. E uma das atividades indicadas é a leitura. Explica o neurologista André Mata, que é professor de Neurologia da Universidade Federal de Pluminense. A área do cérebro responsável pela leitura está intimamente ligada à região da memória, assim como as da atenção, da concentração, da visão e da linguagem falada. Quanto mais se estabelecem conexões entre as áreas, mais elas se desenvolvem. Dica número 3. Ginástica cerebral. O cérebro é um músculo. E quando mexemos com os olhos, ativa determinados campos do cérebro. Existe uma técnica chamada self-healing, que é uma técnica de auto-cura. A dica aqui é seguir o passo a passo. Olhe para o sol com as pálpebras fechadas por 5 minutos, para aquecer a visão. Depois, longe do sol, tampe um dos olhos e repita do outro lado por 5 minutos. Em seguida, pegue uma caneta e foque na sua ponta por 30 segundos. Depois, foque para o horizonte por mais 30 segundos. Repita os movimentos até completar 5 minutos. O quarto passo, fixa o queixo no encontro da palma de suas duas mãos, que estarão fixas em uma mesa. E sem movimentar, mexa com os olhos fazendo 3 desenhos. Um quadrado, uma cruz e um X. E o quinto e último passo, exercite os olhos usando eles para escrever o seu nome de forma imaginária. Para você tirar as dúvidas e ver o exercício por vídeo, basta acessar o nosso site www.serone.com.br e procurar por self-healing, técnica de auto-cura dos olhos. Dica número 4. Saia da rotina. Outro alimento do cérebro é a novidade. Ele ama coisas novas. E nada melhor do que mudar a rotina. Por exemplo, Quando for ao trabalho, mude o trajeto. Quando for escovar os dentes, escove com a outra mão. Busque escrever com a mão recessiva e não com a mão que você domina. Tudo o que faz com que o seu cérebro saia da zona de conforto, ele cria novas conexões, aumenta a massa cinzenta, potencializa as funções cognitivas. Dica número 5. Controle do peso. Sabemos que o açúcar associado ao estresse leva à resistência insulínica e, por sua vez, às doenças modernas, como a obesidade e o Alzheimer. A dica aqui é sempre ficar de olho na circunferência abdominal, nem tanto no peso, porque você pode ter músculos que pesam mais que a gordura e não ter sobrepeso. Portanto, mulheres, estejam sempre com a cintura abaixo de oitenta e oito centímetros e os homens com a cintura abaixo de cento e dois centímetros. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esses são um dos parâmetros da saúde do coração. Dica número 6. Contato social. À medida que envelhecemos, devido às limitações, muitos idosos entram na fase depressiva e o contato social estimula as habilidades de comunicação, convivência, afeto, promovendo integração e evitando apatia, inatividade diante de dificuldades. A dica aqui é fazer parte de grupos e comunidades para estimular ação cognitiva e física, realizando atividades de lazer, culturais, celebração de datas importantes e festivas. É essencial que sejam organizadas sempre com temas que vão despertar o interesse e a motivação. Se você gosta de pescar, por exemplo, esteja em grupos de pescaria. Se você já gosta de correr, faça parte de grupos de corrida. E por fim, a dica número 7. Cuidados com a sua audição. Aqui entra o ditado. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O Alzheimer provoca a perda da audição ou a perda da audição leva ao Alzheimer? Olha que interessante. Muitos de nós não damos o devido valor em cuidados simples com a audição. E a dica aqui é evitar usar, por exemplo, os microfones. Principalmente nessa era dos smartphones, vemos a todo instante pessoas grudadas no celular portando headphones ou microfones. E isso a longo prazo afeta sua audição e, consequentemente, sua interação com as pessoas. E como já relatamos na dica anterior, afetará o convívio social e também diminuirá estímulos cerebrais afetando a parte cognitiva e deixando a pessoa mais vulnerável ao surgimento do Alzheimer. Uma pesquisa da Universidade de John Hopkins, do Instituto Nacional sobre Envelhecimento, descobriu evidências que o cérebro de uma pessoa com perda auditiva, quando não recebe ajuda adequada, pode acelerar o processo normal do envelhecimento e aumentar o risco de desenvolver a demência. Se você ainda não se atentou para a importância dos hábitos de prevenção do Alzheimer, comece a prestar atenção e praticar as dicas que você vai sentir toda a diferença e evitar um problemão para você e para a sua família. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu doutor Saúde dos Dicas Curtas. Para saber mais, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábito Cerone ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Um abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br e até a próxima dica! www.dicascurtas.com.br www.dicascurtas.com.br